E a Portugal Parroquia Rebordosa foi a oportunidade da peregrino Sira, Rússia Timor-Leste, de reconhecer a realidade de Rússia e Família Selou. A foi a rematatividade de Fátima, peregrino Sira, Rússia Timor-Leste, e a oportunidade de relar muito com a família Sira e Rebordosa, Nostrumil, durante a semana ida. O programa ainda ajuda o peregrino Sira, onde conhece a realidade de Fon, no Tulu Sira e a vida espiritual. Foi ensaio, não é, mas é família. E família, o mundo, toma que não é, cada nação jovem será mais a realidade, não é, diferente. Então, bem, era jovem, era lá, eu ia ser a minha vida, foi ensaio, e nem sempre o planeta no meio apresenta, Brasil e ano era lá, porque era jovem era lá, ele ainda Catac, era um mundo mais o culto, ele era a minha vida. Quando a gente tinha um O povo de Sira-Bordosa e Nostromil rolaram sim o peregrino Sira. Também durante a ocupação em Indonésia, Sira sempre reja o Timor-Leste. Nós temos muito carinho por vós, como eu vos disse há pouco, vós sois nossos irmãos, sois nossos, e por isso temos muito carinho por vós, e isso vê-se no acolhimento que o povo de Nostromil fez a vós. Pelas pés-jornadas da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023. Equipa Cobertura, GMN.